Olá terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa rotina de videoaulas a partir da página 23 de Ciências, unidade 8, ar por todos os lados. O ar está por todos os lados, misturado a água entre as partículas do solo, no ambiente em que vivemos e até dentro de nosso corpo. A vida dos seres humanos e a de muitos outros seres vivos dependem da presença do ar. Apesar disso, estamos tão acostumados a viver cercados de ar, que às vezes até nos esquecemos de que ele existe. Neste capítulo, vocês vão aprender mais sobre o ar e os fenômenos relacionados a ele, que acontecem em nosso dia a dia. Olha ali, terceiro ano, os passarinhos voando, o cabelo da menina balançando, a florzinha também voando. Sessão, diga aí, observe a obra de arte O Vento, de Félix Valoton. Olha ali. Estão observando as árvores, o movimento delas. Terceiro ano. Em quais elementos da obra de arte é possível perceber a presença do ar? E aí? A presença do ar no quê? No movimento das folhas e da copa das árvores. Muito bem. Olha ali, ó. Observando que ele está mais inclinado? Então, ali é o número um. A presença do ar é no movimento das folhas e da copa das árvores. Dois. Qual é a relação entre o vento e o ar? Terceiro ano? E aí? Será que o vento é o ar que se movimenta? Sim? Muito bem. Vamos para três. As folhas de... As obras de arte podem nos despertar diferentes sentimentos e nos fazer imaginar histórias. Como você descreveria a imagem dessa obra se estivesse nela? E aí, terceiro ano? Voltem ali um pouquinho na obra. E aí? Será que vocês sentiriam medo desse vento? Porque as árvores podem cair ou os animais podem se machucar? Ou alguns gostam de observar o movimento que o vento faz nas árvores? E aí? Será que vocês sentiriam medo? Ou se sentiriam à vontade num lugar assim? Bom, se o vento for muito forte, eu, por exemplo, sentiria medo, né? Terceiro ano. Continuando, então. O que é o ar? Por ser invisível e por não conseguirmos segurar o ar em nossas mãos, Muitas vezes nos esquecemos de que ele está ao nosso redor. O ar é formado por uma mistura de gases e ocupa todo o espaço à nossa volta. Um corpo vazio, na verdade, está cheio de ar. Um copo, perdão. Um copo vazio, por exemplo, está cheio de ar. Para ver o ar. O ar entra até nos minúsculos espaços entre as partículas do solo. Para identificarmos sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seco em um recipiente com água. Observem ali na imagem. Um copo de água. E uma porção de solo bem seca. A água entra nos espaços entre as partículas do solo, os quais estavam ocupados pelo ar. Então, o ar que sai do solo forma pequenas bolhas na água. Observem ali na imagem 2 as bolinhas. Estão vendo? Muito bem. Terceiro ano. Vocês sabiam? Que apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores, balançando, ou senti-lo em nossa pele. O vento é o ar em movimento. E pode ser usado para gerar energia. Por exemplo, é o vento que faz as pás dos aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica. Olha ali do lado a imagem. O movimento dos aerogeradores é muito semelhante ao dos cataventos. O material de apoio é um modelo de catavento. Monte-o e perceba como ele se movimenta a partir da interação com o ar. Vocês podem montar e colocar, por exemplo, na janela de casa, na sacada, ou se for um dia que não tiver vento, vocês podem soprar na frente dele e ver o movimento que ele faz. Ok? Aerogeradores posicionados em um terreno elevado, onde a intensidade do vento é maior. Então, quanto mais elevado, a intensidade do vento é maior. Agora vamos para a sessão Eu, Cientista. Você estudou que o ar está em vários lugares, certo? Agora, realize essa atividade e comprove outra característica do ar. Ele ocupa espaço. Para isso, vocês vão precisar de uma garrafa PET, massinha de modelar, um funil, água e lápis. Como fazer? Coloque o funil na garrafa e tampe o restante da abertura com a massa de modelar, de modo que todas as passagens de ar sejam vedadas. Olha ali. Aquela partezinha laranja é a massinha de modelar, ok? Despeje a água sobre o funil e observe o que acontece. Depois, com o lápis, vocês vão furar a massa de modelar, abrindo um espaço entre o funil e a abertura da garrafa. E vão novamente observar o que acontece, ok? Se tiverem oportunidade, façam aí na casa de vocês. Se não tiverem oportunidade, na próxima aula, ao vivo, nós faremos, ok? Agora, responda as questões. Terceiro ano, ao observarem as imagens, o que aconteceu quando vocês colocaram a água na garrafa pelo funil? O que acontece? Será que a garrafa entra? Ou não? Se ela não entra, por que ela não entra? Será que é porque ela está preenchida de ar? Bom, a conclusão que a gente chega é que a água não entra na garrafa porque ela está preenchida de ar, que precisa sair para que a água pudesse entrar. Então, vocês vão escrever lá na número 1. A água não entra na garrafa porque ela está preenchida de ar, que precisa sair para que a água possa entrar, ok? Vou repetir. A água não entra na garrafa porque ela está preenchida de ar, que precisaria sair para que a água pudesse entrar, ok? Muito bem. Número 2. Depois de fazer o furo na massa de modelar, o que vocês observam? Por que ocorreu a mudança, terceiro ano? E aí? O que acontece ao fazer o furo na massa de modelar? O ar que estava dentro da garrafa vai sair e a água vai poder entrar na garrafa com facilidade, certo? Então, escrevam lá na número 2. Ao fazer o furo na massa de modelar, o ar que estava dentro da garrafa pode sair por ele e a água pode entrar na garrafa com facilidade. Vou repetir a número 2, ok? Ao fazer o furo na massa de modelar, o ar que estava dentro da garrafa pode sair por ele e a água pode entrar na garrafa com facilidade. Terceiro ano, como é que é feito o ar? E aí? Vocês sabiam que o ar é uma mistura de gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico? A quantidade de cada um dos gases que compõem o ar varia. Por exemplo, se pensarmos que uma garrafa está cheia de ar, o gás nitrogênio estará presente em maior quantidade, o gás oxigênio em quantidade menor e o gás carbônico e outros gases em quantidade ainda menor. Olha ali o desenho da garrafa, cada corzinha daquelas bolinhas representa a quantidade. O gás nitrogênio, olha lá, em maior quantidade, aí tem o gás oxigênio também, algumas ali, e o gás carbônico e outros gases, olha ali, quantidade mínima, né? Além desses gases no ar, também podem estar presentes vapor de água, partículas de poeira, fuligem, entre outras impurezas em quantidades variáveis, dependendo do local. O gás nitrogênio, ele está presente em maior quantidade no ar e ele é usado no crescimento de plantas e animais. O gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos e o gás carbônico é usado por plantas e águas, algas, na fotossíntese. Eu, cidadão. Fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas, produzem poluentes, que se misturam ao ar. O ar poluído, ele provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. A poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar que ela ocorra. Olha lá, terceiro ano, na imagem. Em grandes cidades, o ar poluído forma uma névoa escura no horizonte. Estão percebendo ali na imagem? Com a ajuda de um adulto, pesquise medidas que podem ser tomadas para reduzir a liberação de poluentes no ar da cidade onde você mora. Atenção, terceiro ano. Essa pesquisa da página 27, vocês farão um rascunho e na aula de amanhã, na aula ao vivo de ciências, vocês vão citar para a professora o que pesquisaram, ok? Cada aluno vai citar pelo menos uma medida que pode tomar para reduzir a liberação de poluentes no ar, ok? Olha ali, que imagem linda. Imagem de parte da Terra vista de um satélite espacial. Nela é possível observar que a atmosfera é uma fina camada azul entre a superfície do planeta e o espaço. Atmosfera. A camada de ar formada ao redor da Terra é chamada de atmosfera. Ela se estende desde a superfície do planeta até seu limite com o espaço e em comparação com o tamanho da Terra. A atmosfera é muito fina. Mesmo sendo apenas uma fina camada, sem a presença de atmosfera, não haveria vida em nosso planeta. Isso porque é a atmosfera que, atenção, é na atmosfera que acontecem fenômenos do clima, como a formação das nuvens e da chuva. É absorvida parte do calor do Sol que chega à Terra, mantendo uma temperatura média que possibilita que a água se mantenha líquida e os seres vivos e toda a superfície não congelem. É nela que são filtrados alguns tipos de raios solares que prejudicam nós e todos os outros seres vivos. É nela que está presente o gás oxigênio usado pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. É nela que está presente o gás carbônico usado pelas plantas e pelas algas para realizar sua fotossíntese. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Nas regiões próximas ao mar, a quantidade de ar é maior. Em regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados uns dos outros, reduzindo sua quantidade. Olha ali na imagem, terceiro ano. Em lugares muito altos, como topos de montanhas, a quantidade de ar e, consequentemente, de gás oxigênio é menor. Por isso que algumas pessoas usam cilindro de ar comprimido para evitar desmaios e náuseas. E aí, já sabiam de tudo isso, terceiro ano? Muito bem. Na aula ao vivo de amanhã, não esqueçam, vocês apresentarão a pesquisa que vão fazer como tarefa hoje. E amanhã nós também vamos fazer a experiência da garrafa com o funil, ok? Se tiverem qualquer dúvida, é só chamar a professora, terceiro ano. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Obrigado.